Fala galerinha do canal Coisas do Meu Sertão, mais um vídeo novo para o canal. Desta vez viemos até a Fazenda Bom Jardim para mostrar para vocês um pouco das belezas desse lugar. Mostrar um pouco das plantações que tem, algumas hortas que tem nessa chácara. E juntamente comigo veio seu Ayrton para ter uma pequena entrevista com a Dona Marcinha. Vamos entrevistar ela, seu marido e mostrar um pouco da história desse lugar. E antes de você ver o vídeo, já se inscreve no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações e compartilhe o nosso conteúdo. Vamos para o vídeo! Boa tarde minha amiga Marcinha. Boa tarde Alíquio. Estamos aqui nessa tarde para fazer uma visita, cortesia para nós falar algumas coisas. Na verdade, sobre a questão da agricultura, sobre a questão da sua moradia, né? Como você chegou aqui, o que você gosta de plantar, o que você gosta de criar, né? Qual são os seus desejos ainda de continuar fazendo aquela ruta que você fazia? Como é que você vê tudo isso? Bom, aí que eu cheguei aqui agora em maio, vai fazer nove anos que eu cheguei aqui nesse lugar. Ganhei esse pedaço de chão para construir meu barraco. Graças a Deus, com a ajuda da comunidade, hoje eu tenho minha casa para morar. Ainda não está terminada. Quando a gente puder, termina. A gente vai fazendo tudo aos poucos, porque também você não pode fazer tudo de uma vez. E eu, desde pequena, que eu trabalho. Eu saí da casa dos meus pais com cinco anos de idade. No dia que eu completei cinco anos, fui morar com a minha madrinha. E lá, de roçada, eu não trabalhava. Mas hoje você olha para uma criança com cinco anos de idade, você... Eu fico besta como era que eu, naquela época, eu já tinha obrigação. Porque quando era de manhã, ela já me dava a minha tarefa. E eu só brincava nos domingos se eu cumprisse a minha tarefa da semana. Com cinco anos de idade, por aí vem. Só luta, luta. Morei 25 anos ali no Seu Zernandes, terreno dele. De lá saí porque eu quis. Porque eu já estava cansada. Eu tinha muito medo. Por ele, não. Um dia, porque nós não vêm para a semente, ele faltar e eu sair escorraçada de lá, sem nada. Portanto, eu pedi o dedé Ramo sair logo, enquanto a gente ainda tem coragem de trabalhar. Para ver se nós conseguimos o nosso canto. Porque quando a gente ficar velha, é pior. Porque ninguém pode mais trabalhar. Aí o João Paulo me deu esse pedacinho de chão. A gente construiu essa casinha. Aqui eu tenho a minha cisterna de primeira água. 16 mil litros. Tenho a da segunda água, 52 mil litros. Consegui também um minhocário, que é a reutilização da água, da roupa, das vasilhas, do banho. Ela passa ali pelo minhocário e eu posso utilizar essa água para aguar as plantas. Ganhei agora esse biodigestor, que ainda não está instalado, que é para gerar garbutano. Tenho as minhas hortaliças, da qual eu faço parte da rede de feira. Sou agricultora, eu sou feirante. Eu faço de tudo um pouco. Eu bordo, eu faço crochê. Eu não... Assim, eu não identifico só uma coisa para mim, não. Aqui nesse meu quintal, um dia desse eu estava fazendo um levantamento. Entre fruta, pé de fruta e mata nativa, eu tenho mais de 50 espécies. Entre tudo, né? Porque tem a hortaliça, eu tenho as plantas medicinais, eu tenho as minhas plantas ornamentais, que eu não abro mão. Tem da minha mata nativa, que aqui no meu território, como você viu, tem arueira, tem catingueira, né? Só tem um pau que eu não gosto muito, mas ainda tem um aí, que o Dedé deixou. Que é o ninho. E tem... Agora a gente está fazendo uma plantação de fruta. Já tem várias fruteiras aqui, estão pequenininhas, mas o Dedé já está fazendo armuda. E assim, aqui no quintal a gente planta o milho, planta o feijão. E se você quiser ir ali para a gente olhar os canteiros... Pronto, justamente era isso que eu queria lhe perguntar. Se tinha como nós dar uma olhada nas plantas, em hortaliças, as coisas. Quer dizer, esse negócio aqui é feito com a steak do gado, né? Com certeza. É a merda fresca. Pronto. Aí, qual são os processos desse negócio aqui para poder gerar o gás botânico? Aqui, as fezes entram aí, recolam por aí com água, ela cai lá embaixo e daqui ela vai fermentar e o gás vem para cá, daqui ele vai sair lá na cozinha. Estou entendendo. Não tem perigo de explosão, não? Tem, não. Ele já tem gás que já pega fogo, mas só não dá para acender o fogão ainda. Isso. Mas já tem gás aqui embaixo, está pouco. Ele vai subir até encostar aqui em cima, esse cano. Esse cano aqui vai subir até lá. Aqui, encostar lá. Depois de encostar já tem gás suficiente para... Toda semana, porque todo dia eu boto um carrinho de fezes. Isso. Bota ali. Estou entendendo. Qual é o tempo de duração que essa fez aqui vai ficar para ela entrar no processo de não produzir mais o gás? Não, é porque se eu ficar botando as fezes todo dia, ele vai estar todo dia. Continua todo tempo. Continua todo dia. Porque daí ele vai... Sozinho ele vai derramar as fezes lá atrás lá. Quando ela não tiver mais sedinho para cá, ele mesmo joga? Aí vai utilizar para adubo de alguma coisa. Com certeza. Então para derrubar a mão. E aqui no meu quintal aí, eu tenho uma marca registrada. Para todo canto que eu vou, eu trago uma semente. Com certeza. Só não trouxe da Colômbia, por causa que quando você passa para vir no avião, eles podem achar que é droga. Aí eu não trouxe. Mas aqui, esse pé de laranja aí veio da Campina Grande. Eu queria lhe perguntar, você gosta muito de plantas, de sementes, essas coisas. Você não tem a pimenta longa, não é? Tenho não. Apelejei aqui e não consegui fazer um pé dela, acredita? Eu não sei se... Porque lá em Tapipoca tem muito, mas o homem disse que ela não pega de galho. Ela tem que ser a semente. Boiadeira ninguém pode encontrar, né? Não, não tem. Aí aqui tem o agrião, corama. E tem um pézinho de... Aqui é pimentão. Pimentão, que é manjericão. Aí hortelã, eu tenho três variedades. Eu tenho aquele roxo, eu tenho aquele menta e tem o mentol ali. Pimentão é que ainda tem o menta ainda. Eu conheço o mentol, que é bom para falar do mistão, né? Pois é. Mas tem aquele dali que é o mento. Mano, pelejando com o pé de uva aqui. O Dedé disse que não dá mais. Dá aqui no Pichadão, vi um pé de uva vingando. Aqui dá também. Dedé, essa terra aqui de vocês, ela é tipo a Serra do Baturitão. Apesar de ser no Sertão Central, mas lá é assim. Aqueles pés de serra, no rio da própria serra, a terra condiz com o que você quer plantar. Pronto, esse aqui aumenta. Ela tem a gila embaixo. Eu sei. O barro de dois, aí. Aí ali tem o malvarisco. Aí ali eu tenho o feijão, tenho o milho. E é assim a minha variedade. Mas... Eu vou espinar. Porque sempre é assim, Ayrton. Eu gosto, eu me sinto não uma agricultora. E sim, uma agricultora experimentadora e multiplicadora. Porque eu não consigo as coisas só para mim. Sempre eu divido com alguém. Sempre que eu trago uma semente, eu dou para alguém. Porque se caso eu perder, aquela outra pessoa já tem. Eu já não fico sem ela. Já propondo isso. Eu queria perguntar a tu, é sobre uma questão que eu gosto muito de fazer. Eu já vim fazendo isso há mais de 30 anos, sabe? Aliás, desde que eu comecei a me entender com planta, eu vim com essa situação. Eu estou com 25 anos que estou com feijão plantando. Todos os anos só planta o dele. E ele nunca mudou a questão do caroço dele. O pessoal disse que muda, mas para mim não mudou. O banco de semente, vocês não usam? Tem sim, a gente tem. Tem a casa de semente em Xeramubim. Mas antes de nós ganhar a casa de semente, nós já tinha feito, por conta dos agricultores, cada um levava uma semente, uma variedade. Semente de casa de semente, não é semente de governo, não. Eu estou entendendo. E a gente tem. E lá tem de tudo, eu acho que até semente de cabaça tem. Pronto. Pois, mas assim, eu tenho o meu feijão e o meu milho. Eu trouxe até um negócio de prato ali, acho que está dentro do saquinho que eu trouxe prato. Um gigilinho. Eu não sei se você tinha e me sigo e lhe dizer que eu tinha trazido um ruidinho assim, meio litro para você. É certo. Aí eu digo, não, eu vou levar. Chega lá, se ela tiver, tudo bem. Mas não tem problema. Porque a gente, é um remédio e a gente sabe que é muito importante o gigilinho. E assim, mas aqui em casa a gente ainda nem plantou, né? Eu nunca planto aqui. Eu nem plantava, mas aqui ainda não conseguia plantar ainda. E aí aqui da vortaliça aí, que eu tenho, tem essa aqui que é a mostarda. Isso. Aqui são alface, aí alface, tem couve, tem a pimenta de cheiro, araruta. Esse daí. Esse aqui é araruta, né? É. Tem muito canceiro de batuliteça. É, isso dá uma goma tão linda, né, Dedé? É. Aqui tem a safroa. O pessoal quer mais lhe ouvir, sabe? É um alvarisco. Porque ela é batata, né? É batata. É lindo que a gente tem aqui. Aqui é o nosso, aqui é onde eu faço o estrum. Eu não, Dedé. Isso. Esse mato que tem aqui, ele roça, ou a gente limpa, junta todinho e vem pra cá. Daqui mistura com arisco, aí quando ele se decompõe, tá o adubo pronto pra nós usarmos nos canteiros. É o composto. É o composto. É o composto. Esse mato aqui, eu não sei o nome dele não, mas realmente o sabo dele, se não fizer esse aqui do sul. É do meu que eu tenho na encola. O sabo dele, um caroção bem grandão. É, bem vermelhão, né? É do meu mesmo. E aqui eu tinha, nele aqui, raivingar umas espigas quase pretas. Raivingar bem carnada. É, mesmo jeito do meu. Até solta nas facas. Pois é. E a respeito da pergunta que você me fez da semente de feijão, eu nunca observei, prestei atenção assim, só teve um feijão que o Dedé plantou. Isso. Ele plantou uns poucos de anos e depois a gente percebeu que ele, eu não sei se era a maneira da gente guardar, como era. Porque ele, quando era assim, digamos agora assim, pra gente comer numa época dessa, ele era corudo, velho. Que é o pingo de ouro. Eu acho ele... Exatamente, ele é meio grosseiro, né? É, grosseiro, é. Mas é massinha. Nós já queremos agradecer a você, por você ter nos recebido, com sua gentileza. E dizendo pra você, que você como uma pessoa que gosta muito mais do Dedé, de trabalho nesse sentido, dessas coisas, e nós estamos à disposição sua e da menina ali também, pra nós ficarmos sempre mostrando as coisas que vocês produzem, que é pra vocês crescerem mais e mais. E ficarmos tranquilos, que nós estamos aqui pra ajudar vocês na questão de divulgar tudo que vocês tiveram. Pois é, eu que agradeço e fico aqui a dispor de você, a vez que... O que você precisar, você sabe onde é que eu moro, você sabe que eu gosto de ajudar. Com certeza, é verdade. Eu só não faço aquilo que não está ao meu alcance, mas em termos de ajuda, eu faço isso com prazer, independente de quem seja. Isso. E eu que agradeço. Se você quiser mandar um boa tarde pro seu amigo Sarro, que está lá em Ruazeiro, pode mandar aquilo, como se diz, de agradecer e também mandar as considerações a você. Através do Senhor. Desejo a ele tudo de bom, que Deus ilumine e que bola pra frente, ele é uma pessoa muito inteligente e quando a gente tem vontade, você já tem meio caminho andado. E aquilo com fé em Deus, você pôr em prática, a gente consegue, se Deus quiser. E o que você quiser, você quiser. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL